Meditações Diárias das Sagradas Escrituras, com Júlio Falcão Meu querido, estou voltando para o nosso segundo episódio sobre os pilares de Deus para um ano próspero em todas as áreas de nossas vidas e hoje nós falaremos sobre onde devemos apoiar os nossos planos. Para isso, nós vamos novamente a Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6, que diz assim A grande dificuldade do ser humano é aceitar outro plano que não seja o seu. Mas você já parou para pensar que os nossos planos talvez não sejam os melhores para nós? Rapidamente, de forma resumida, eu ilustro isto para você. Certa feita, um caminhão baú encalhou num viaduto, pois a sua altura estava poucos centímetros acima do limite permitido para passar debaixo daquela ponte. Logo, chamaram os guardas de trânsito, os bombeiros e também os engenheiros da via e todos concordaram com a sugestão de um homem do corpo de bombeiros que deveriam cerrar a parte superior do baú, a única forma que acharam para tirar o caminhão dali. Durante toda essa batalha para definir o que fazer com o caminhão encalhado, um garoto insistia em falar e ninguém dava atenção até que tudo estava preparado para o corte do baú. E um engenheiro resolveu perguntar para o garoto o que ele queria tanto falar. Ao que ele disse, Eu só queria sugerir para vocês esvaziarem um pouco os pneus e o caminhão sairá com facilidade. Querido, assim somos nós. Por causa da correria, da pressa do mundo moderno, acabamos tomando decisões sem antes ouvir outras opiniões e principalmente sem antes ouvir a opinião de Deus. Às vezes os planos, os projetos que temos, achamos que são os melhores para nós. E pode não ser, pois os planos de Deus sempre são os melhores para nós, como nos mostra Jeremias no capítulo 29, versículo 11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar danos. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Querido, não apoie os seus planos para o próximo ano em seu próprio entendimento. Deixe que os planos de Deus sejam os seus planos também. Deixe ele projetar na sua vida. Amanhã nós falaremos sobre reconhecer Deus em todos os nossos caminhos. Oremos juntos. Eterno e maravilhoso Pai, nós te louvamos e agradecemos e colocamos diante do Senhor os nossos planos para que o Senhor possa avaliá-los. Aqueles que agradam o coração de Pai do Senhor, nos dê a capacidade e as ferramentas para realizá-los. Porém, aqueles planos que não agradam o Senhor, que trarão futuramente danos a nós e, sobretudo, a nossa vida espiritual, retire-os, Pai. Assim nós oramos, assim nós cremos num ano próspero, em todas as áreas, sobretudo na área espiritual, em um nome poderoso de Cristo Jesus. Amém. Querida, vou encerrando por aqui. O Todo-Poderoso Deus permitindo estarei de volta amanhã. Que a paz, a graça e a misericórdia de Cristo Jesus estejam com você e também com todos de sua família. Você ouviu o devocional Palavra de Deus. Meditações diárias das Sagradas Escrituras com Júlio Falcão.